Uma vidente anunciou que ele ia bater o carro e uma pessoa ia morrer. Que isso? E tava eu e o palhaço amendoim voltando de um show com ele. Que é o meu palhaço, o empresário dele, né? Ainda vai explodir nesse Brasil. Você vai vir no flow aqui, viu? Quer trazer ele hoje, mas eu desisti. Achei que eu ia deixar ele entrar. Você tem um palhaço? O palhaço amendoim é alegria. É um palhaço, assim, é sucesso. Ele tá arrebentando, né? Faz show lá no nosso bar. Não é nosso bar, é meu, velho. Faz tudo lá. Ele tá estourando. E assim, aí a vidente falou dois dias antes. Você vai bater o carro, alguém vai falecer no acidente. Bicho, a gente tava voltando de Jundiaí do show. Mas ele desviou em cima pra não ter um puta acidente. E assim, quase. Algum de nós ia morrer. Ou o palhaço amendoim, ou eu. Que fosse o palhaço amendoim, porque eu sou pai, ele não. Aliás, se tiver um tratamento pra emagrecer o palhaço amendoim, ele tá engordando demais. Eu vou mandar fazer outra roupa agora. De palhaço pra ele. Você veio aqui pra isso, velho? Ah, sim? Eu sou o cara entrevistado aqui, irmão. O cara já me pediu duas paradas aí numa fala só, pô. Não, esse aí, velho. Você detrela, você tá ferrado. Então, não, mas enquanto você tá pedindo os hambúrguer, aproveitei pra fazer o... É, pô. Pra inflar um pouco meus negócios também. O palhaço amendoim é aquele que foi lá no Vilela? Exatamente. É ele, hein? O dia da flor. É ele. Tá comigo há 10 anos. Fizemos porta de loja juntos já. A cara dele, quando acaba a piada do Bill, a cara dele é fenomenal, cara. Porra, e assim, então quer dizer que aquele programa ali foi basicamente, assim, dos três convidados, dois vieram de vocês, né? Porque um é o palhaço amendoim que tá contigo, o outro foi uma... A minha advogada. É. Tua advogada. A minha advogada, ela tem... Depois que ela apareceu no Flow, a carreira dela decolou. É, né? Ela tem pegado casos importantes por aí. Entendi. Como é que foi a tua noite discutindo os casos, assim, depois do Flow lá, cara? Não. Deve ter sido uma noite bem, assim, com bastante trabalho. Não, meu relacionamento é estritamente profissional, né? Com certeza. Acabou o Flow, elas ficaram um pouco assustadas com a repercussão da sua esposa. Aham. Elas ficaram um pouco bem assustadas, né? Porque elas estão acostumadas a trabalhar nas quatro linhas da lei. Tá. E a sua esposa já estava um pouquinho agressiva. Mas elas souberam lidar. Enfim, hoje estão tocando a carreira delas aí. Cara, tu tá ligado, assim. Como é que foi pra você quando tu olhou e falou assim, caralho, aí é um produto que eu criei sem querer. Pois é, não ganhei nada. Tu criou... Tu criou... Cara, as advogadas. Saiu revista, tudo. Saiu revista? Filmes. Mas elas me falaram. Filmes, revistas. Caralho. Elas são bem conceituadas no meio. Que loucura, cara. Deu bastante projeção pra carreira delas e tal. Entendi. E aí a tua reação foi o quê? Foi dar risada quando tu viu o que aconteceu? Ah, claro. Eu fiquei feliz, né? De ver que... Agora elas te dão desconto? Não, cara. Eu só falo com elas assuntos jurídicos. Tá, tá. Bom, eu tenho medo de te perguntar, de parar, de tu puxar o celular e falar que é muito pessoal isso. Não, imagina, velho. Imagina. Você pode perguntar o que você quiser, velho. Não, eu não vou fazer isso, velho. Vem aqui pra nós conversar na moral. Ô Igor, desde que você mudou pra cá, como é que você tá com o flow? Desde que iniciou até aqui? Cara, a gente passou, a gente passou, bom, começa lá em Curitiba, num quarto na casa do Monarque. E aí, depois quando a gente vem pra São Paulo, que a gente percebeu que a gente precisava fazer mais vezes por semana, a gente vem pra cá quatro meses depois que a gente começou, mais ou menos. Ficamos lá numa casa lá no Ipiranga. A gente pegou, morava todo mundo junto, eu, o Jean e o Monarque, pelo menos metade da semana. Monarque morava lá e eu e o Jean morávamos em Curitiba, mas a gente vinha pra cá e ficava pelo menos metade da semana todo mundo junto, né? Cada um com seu quarto e tal. Depois a gente passou, aí depois eu e o Jean nos mudamos pra cá e a gente foi pra uma outra casa que foi aquela que você foi, não. Você foi na primeira. Foi na primeira? Você foi na primeira, é. Teve uma entre essa e a outra. Teve. Hoje ela tá com a gente ainda, lá tem o Flow Games, tudo quanto é conteúdo que tem a ver com videogame. Vocês deram bem, né? Cara, a gente, lembra aquele lance que você falou, que a gente tava falando sobre pôr coisas legais no mundo e tal? O sentimento é esse, sabe? A gente quer fazer um, eu gosto de fazer um, nós gostamos todos aqui, na verdade, gostamos de colocar no mundo umas paradas que a gente ia achar que devia existir, mas não, sei lá, por alguma razão ninguém fez. Então a gente entrou nessa e tal. Porra, e tu sente que o De Noite ele te segura e você não consegue fazer outras coisas? Não tô querendo que tu vá embora não. É só, sei lá, porque você falou que segunda e terça são dias que você grava o dia inteiro. Não, sim, claro. Quando você tem um programa diário, quando você tem um compromisso diário, não é só ir lá na segunda e na terça e você tá livre o resto dos dias. Você tá comprometendo a sua energia, você tá comprometendo o seu vigor. Tu fica olhando os números? Não. Desde a Band, eu nunca quis ter audiência no meu celular. Porque eu não quero cair numa armadilha de mudar o que eu iria fazer achando que talvez o público não queira ou queira ver outra coisa. Eu sempre tento agir do ponto de vista do público. Do público. Eu sou um público que gosta de piada, que gosta de comédia, que gosta de humor, que não gosta de patrulhamento no humor e é isso que eu faço. Eu sempre parto do ponto de vista de fazer as coisas que eu gostaria de ver. Agora, quando você tava me perguntando do Léo, eu acho que... Você sabe qual é o meu sentimento quando o Monarque saiu daqui? Sim, eu sei. Quando o Monarque precisou seguir outro rumo? Eu acho que você sabe exatamente o que eu senti. É, no nosso caso aqui, talvez tenha sido um pouco mais acentuado que ele era o meu sócio na parada, né? Então foi, assim, uma situação ruim. E eu imagino que vocês todos tenham passado por algo semelhante também por causa do que rolou. Porra, tu era o Nhonho ou tu era o Sr. Barriga? Nenhum dos dois. Não, tu era quem? Nunca fui. Os dois, né, velho? Nunca sonhei em ser o Sr. Barriga. Tu não participou da homenagem lá que fizeram no Chaves? Ah, sim. Chaves do multiverso. Então. É do golpe que o Chaves argentino deu no programa. Então, mas quem que tu era? Eu era o Sr. Barriga. Então pronto, porra. Então tu era o Sr. Barriga, porra. Eu tava como o Sr. Barriga, mas não sou o Sr. Barriga. Não tenho nenhuma intenção de ser. É, mas é... Curtiu, cara? Foi maneiro? Não, não. Não curti, não. Acho que demorou. O Chaves metaleiro, ele foi lá, fez uma puta frescura, reclamou do hotel e deu um golpe, né? Levou o dinheiro do programa. Eu vi quando o Danilo veio aqui, ele participou lá do Vênus lá e falou dessa porra e falou pra galera ir lá e encheu o saco dele. Aliás, pessoal, não vamos esquecer. Vamos agora no perfil do Chaves. Fil. Perfectes Fil. Manda devolver o cachê. Ele não devolveu ainda. Ele não devolveu ainda. Não devolveu ainda. Não, e pior que ele saiu nos programas de fofoca da Argentina com puta destaque. E assim, ele falou que ia devolver o dinheiro, mas até hoje, né? É ter visto a cara de tonto do Danilo, que todo mundo dobra ele e fala, não vou devolver essa porra não. Não, cara de tonto não. Você não pode falar de mim, velho. Eu posso falar sim, velho. Se eu for contar as histórias pesadas que eu sei de você, você tá fudido. Não, você não vai falar, velho. A sua vida acaba aqui. Não, velho. Eu sei, tem um acordo de cavalheiros. Não, você não vai falar. Porque ele tem umas histórias sinistras também. Tem coisas que o homem não pode falar no outro. Você vai começar, eu vou falar com o meu advogado, vem aqui. Aí a mulher do Igor te mata. Não, mas eu vou... O seu advogado é o mesmo que o meu. Doutor. Doutor Bunazar, muito obrigado por me defender. Doutor, o Diguinho tá tentando falar aquelas coisas que eu sabia que ele ia falar. Se você puder vir aqui me defender, eu agradeço. Aí ele vem, viu, velho. Nossa, esse advogado gosta de uma bacharia. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, se liga, olha só. Primeiro que você pode se tornar um membro. E aí você pode se tornar tanto um membro burguês quanto um membro humilde. E aí você tem uma diferença aí no que você vai ganhar de volta. Desconto na loja, uns adesivos que a gente manda e por aí vai. Tem várias paradas. Desconto na loja, uns adesivos que a gente manda e por aí vai.